Olá pessoal abençoado do YouTube tudo bem com vocês espero que sim né todos bem a santa paz de Deus né hoje eu tô fazendo um vídeozinho aqui tá mostrando aqui os comedores que eu tô fazendo esse aqui tem em torno de uns 50 cm mais ou menos eu não medi tá fazendo esse comedor com cano de 100 milímetros tá comprei esse cano eu já tinha comprei só os tampão aqui ó os quatro tampão esse aqui vai ficar um pouco maior aqui vai ficar com torno de 80 cm mais ou menos eu não medi beleza não coloquei cola nos tampão se quiser fazer bebedouro de água também dá beleza aqui embaixo eu vou parafusar no meio aqui como vai ser para comida não tem problema eu vou parafusar aqui ó aqui assim e lá duas madeirinhas atravessando aqui para não rodar assim beleza já peço para você que não é inscrito aí nosso canal se inscreva nosso canal aperta o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aí beleza ficar atento em cada vídeo aí chegado para vocês deixa o comentário aí o like é tudo importante aí beleza YouTube divulgar nosso trabalho aí vou tá fazendo aqui vou dar um pauzinho aqui aí quando eu corta esse outro aqui eu já marquei aqui com lápis aqui ó dá para vocês verem aqui ó marquei aqui com lápis beleza tá um pouco apagado mas dá para vocês verem aqui ó eu risquei aqui com lápis aqui ó beleza aí eu vou cortado e terminar aqui quando eu cortar colocar as madeirinha eu volto com vocês de novo beleza pessoal cortei o segundo aqui tá aí ó vou retirar aqui ó as tampinhas aqui ó eu cortei com a maquita tá é não recomendo é para todo mundo usar maquita porque é um pouco perigoso tá tem muita criança adolescente que assiste meus vídeos aí caso que eu pedi para o pai ou para alguém fazer se for fazer pedir para o pai ou para alguma pessoa adulta sabe trabalhar com maquita beleza dá para cortar com a lixadeira também eu tenho também beleza mas eu não recomendo tá fazer aí pega algum adulto tá cortando tá mostrando aqui para vocês como tá ficando beleza creio que fica vai ficar legal beleza espero que vocês gostem do conteúdo tá vídeozinho curtei o segundo aí beleza ele vai ficar um pouco bem maior do que o outro agora falta só agora falta só colocar as madeirinha para fazer as madeirinha atravessando assim beleza para ele que ele não rode mais já volto com vocês aí aí pessoal o escomedor tá terminado beleza o escomedorzinho aí que eu fiz os dois aí ó um é um pouco maior que eu já falei outro menor eu coloquei duas talbinha aí ó a linha de lastro de cama pronto aí não roda mais ó beleza fica fixo aí ó para fazer por dentro como não é para água fosse água e não tinha como parafusar por dentro porque a água e se eu parafusar a sfera colocar um silicone por dentro tem água não vazava mas aí ó espero que vocês gostem aí não fiz o vídeo fazendo tá que eu liguei maquita ia fazer um barulhão tá ia ter que editar o vídeo é para tirar o som tá ali e eu não sei muito editar meus vídeos espero que vocês gostem aí do do dos comedorzinho aí gosto do vídeo beleza espero que vocês gostem aí agradeço a todos aí beleza e assistir o vídeo aí até o final final beleza e esse é o vídeozinho de hoje aí para vocês o bacana eu mesmo sinceramente gostei beleza gostei bastante eles como eu dou beleza o bacana qualquer coisa eu vou comprar um cano de 150 miligramas ou de 150 150 150 para mim tá fazendo um bebedor de água e 150 bem mais grossão do que esse aí vai ficar bacana beleza aí eu coloco cola aqui nas duas bocas pronto fica perfeito bebedor de água beleza vocês diz aí se vocês gostam gostou aí um abraço fica todos com deus e fui